Bom, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil saúda essa iniciativa do Itamaraty de disponibilizar um diálogo para a sociedade civil, fazer um encontro entre diplomacia comercial e empresariado brasileiro sobre as oportunidades e desafios da Ásia como um todo. Falar sobre a Ásia é claramente falar nesse primeiro momento sobre a China e aí nós temos diversas oportunidades e desafios para o negócio brasileiro. A China já é hoje o principal destino das exportações brasileiras de bens agropecuários. Desde 2003 suplantou a União Europeia nesse sentido e nós na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil vemos diversas oportunidades de negócios no mercado chinês e nos diálogos como um todo por vários motivos. Vou ressaltar apenas três importantes. Primeiro, o fenômeno de urbanização do mercado chinês traz várias oportunidades. O aumento da renda familiar do chinês também está trazendo diversas oportunidades para os exportadores brasileiros de bens agropecuários e também uma decisão e uma importante influência do Estado chinês de fomentar uma base de desenvolvimento econômico fundamentada no consumo. Então você tem uma matriz de variáveis bem complicada, você consegue tirar uma equação bastante simples que é o aumento da renda familiar, urbanização, ocidentalização, influência de hábitos de consumo no mercado chinês e aí você tem todo um cenário de grandes oportunidades para o Brasil. Obviamente falando no mercado chinês você tem grandes oportunidades, mas também há grandes desafios principalmente na questão de acesso de produtos agropecuários à China. O Pequim ainda impõe algumas escaladas tarifárias para alguns produtos importantes da pauta exportadora brasileira como o caso do café, por exemplo, da celulose. E também desde 2002, isso é um fato bastante importante para nós, impõe um embargo à carne bovinda brasileira ainda que a Organização Mundial de Saúde Animal tenha reiterado a sanidade do produto brasileiro mantido o status como um país de risco negligenciável para o mal da vaca louca. Bom, de forma generalizada é isso, é um mercado de grandes oportunidades para o agronegócio brasileiro mas também de grandes desafios nos próximos anos, principalmente na questão de negociação de acesso ao mercado. Obrigado. Obrigado.